Música 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 Saca só essa besta aqui do baimão Mano Olha ele Muito louco Vamos que vamos Mano Olha os corredores, tem gente para burro Você é louco Achei hoje Olha Parece formiga É Olha Saca só aqui Ali E E E Vamos aí Vamos aí Tem uma Bomba de Hiroshima ali dentro do evento japonês Muito, muito feio Não tem ideia de como é que está Os caras quebram os peixinhos ali Olha lá Olha os tubarão, olha os atum ali Não na coalha velho, mas está cheia pra caralho Não tem ideia Não dá quase nem para andar Tubarãozinho está cheio de comida Não quero nem comer Estão com a barriga cheia 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 Olha o baby ali Mano, pensa na quantidade de higiene Nossa, é a verdadeira Dubai no fim de semana Para ver o Burj Khalifa E O show que vai começar já já Ninguém sabe disso Ninguém mostra muito isso, mas Essa é a realidade Melhor